O Anessa Camargo perde calcinha após festa. Que vergonha cantora, confundiu troca de roupas e deixou peça íntima na despensa para a produção. Você quer ficar por dentro de tudo que acontece e por dentro desse assunto? Então peço que já se inscrevam no nosso canal e ative o sininho das notificações, compartilha e comente aqui abaixo desse vídeo. Participantes do Quarto Magia comentaram que alguém havia esquecido uma calcinha na despensa. A culpada foi a cantora O Anessa Camargo, que confundiu a troca de roupa e acabou perdendo a peça. Alguém esqueceu uma calcinha lá nas roupas e a produção devolveu, comentou Isabelle, atraindo a atenção das colegas. Falaram que estava no meio da festa, adicionou Beatriz. Sem graça, o Anessa Camargo assumiu que tinha perdido uma das peças íntimas. Mas estava no banheiro. Eu fui tomar banho. Eu troquei. E aí eu fui levar a roupa para guardar e fiquei com ela na mão, explicou a cantora. Raquel apontou que a roupa estava na despensa. Ah, então foi isso. Não estava na festa. Eu que deixei na despensa. Eu fui guardar a roupa na despensa. Devolver. E estava com ela do banho. Deixei ela ali para poder subir. Não conta para ninguém. Pediu a artista. A filha de Zezé de Camargo foi até o cômodo sozinha e declarou. Que vergonha. Que vergonha. Pessoal, vocês gostaram da notícia? Inscrevam-se para receber mais vídeos como este. E também não se esqueçam de comentar abaixo dos comentários. Inscrevam-se para receber mais vídeos.